Ai! Uba! Ai! O Samuelito não sabe em que forma O perdido é seu irmão querido Que se venha para cá para a loma Com o mesmo prazer o recebo Eu não digo que você não vai O que me vale é quedarme solito Quando estemos no campo de batalha O perdido será o Samuelito Quando estemos no campo de batalha O perdido será o Samuelito Este paseo tan bonito Se lo hice yo a Samuelito Este paseo tan bonito Se lo hice yo a Samuelito Provesó Almocilla Gósela Gracias Samuelito não sabe em que forma O perdido é seu irmão maior Que se venha para cá para a loma E verá que a paz é melhor Eu não quero que você não vá Mas não deve ser echarme o olvido E se oferece uma linda batalha Quando venga já eu estou perdido E se oferece uma linda batalha Quando venga já eu estou perdido Este paseo tan bonito Se lo hice yo a Samuelito Este paseo tan bonito Se lo hice yo a Samuelito Oye, oye 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 Legenda por Sônia Ruberti